Simpatia para conseguir atrair quem você quiser Algumas simpatias funcionam através de princípios tão simples que nos fazem refletir porque temos a tendência de complicar tudo na vida Quando a maneira simplificada funciona perfeitamente Na realidade, tudo temos por sofisticação Mas isso só acaba atrapalhando Às vezes você vê uma pessoa que se interessa por ela e fica imaginando que chegar até ela é impossível Uma simpatia pode lhe provar que isso não só é possível como só pode ousar um pouco e ir mais além Fazendo com que ela venha na sua direção Quer saber como fazer isso? Consiga uma fotografia dela e alguns fios de cabelo Não será difícil Se você ousar um pouco, uma vez obtido isso, espere a próxima sexta-feira de lua cheia Nessa noite, após as 22 horas, risque um círculo na terra e no centro coloque a fotografia da pessoa e os fios de cabelo dela A três passos desse círculo, trace outro e no centro coloque a sua foto e alguns fios dos seus cabelos Em cima, entre os dois círculos coloque sete velas mais ou menos à mesma distância uma da outra Comece acendendo a primeira vela próxima do círculo, onde está a fotografia da pessoa Depois, venha acendendo as outras até a última, próxima do círculo, onde está a sua foto Deixe-as queimar Quando se apagarem, pegue uma vassoura, dê cerdas naturais e varra delicadamente até a foto E os restos de cera na direção da sua fotografia Junte tudo isso e enterre num canto de muro ou de cerca Espere que essa pessoa logo vai procurar você Deixe seu like e se inscreva no canal